O retorno do forró é algo surreal. Depois de dois anos sem realizar o forró, o forró mais esperado de Porto Seguro, o forró de milhões. Estamos aqui junto com nossos parceiros, Xarope, fazendo essa festa linda para a cidade. Uma festa tradicional, cheia de cultura, onde todo mundo se encontra, todas as pessoas da cidade estão aqui. A galera de Eunápolis, de Porto, Cabralha, Corô, está todo mundo aqui. Sim, Renatinho, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer todos os patrocinadores. E todos os nossos amigos que vieram prestigiar a nossa festa linda, que é o Forró dos 40. É uma festa de tradição em Porto Seguro, Eunápolis e região. E que venha em 2023. Nós contamos com a presença de todos vocês novamente. É isso aí, a festa do Clube dos 40. Já é tradição em nossa cidade, como uma das festas mais organizadas do extremo sul da Bahia. E aproveitando a oportunidade para parabenizar meu amigo Janaílto pelo aniversário dele hoje. Coincidentemente com a belíssima festa dessa, que vem de todos os lugares aqui da nossa região. E ele está de parabéns. E parabéns aos clubes do 40. Felicidade grande, viu? Obrigado a todos. Parabéns pelo Forró e que bom. Estou me sentindo muito seguro aqui em Porto Seguro. Feliz. Essa oportunidade aqui. Estão me dando mais uma vez. Muito obrigado mesmo, viu? Não sei, mas com certeza, vou te segurar de perante. Vamos! Eu vou! Vai me tirar! Vai levar! Mas eu vou! Coração despreparado! A diferença é a qualidade.